Cuidado das portas de abertura, por favor! E vamos levar vocês pra conhecer. Se preparem pra ficar com água na boca. Para começar, escolhemos o Café Lalo. Além do ambiente ser agradável, descontraído e super bem frequentado pelos novaiorquinos e turistas, vocês encontram um dos melhores bolos e cheesecakes da cidade. Os sabores são todos maravilhosos. Rê, como você pediu? Eu pedi um cheesecake de doce de leite. Ele é super levinho e nada enjoativo. Eles têm um menu completo de saladas e sanduíches para aqueles que pretendem almoçar, tomar um brunch ou até mesmo jantar por aqui. Não é à toa que o restaurante já foi cenário de vários filmes como o Mensagem pra Você. Agora a gente vai descer 10 quadras caminhando até o Le Pen Bakery. Não, a gente vai de táxi. Então tá bom, a gente vai de táxi. A visita é que manda. Desde que eu cheguei em Nova Iorque, eu tô louca pra comer esses cookies. Quem vier pra cá não pode deixar de experimentar. Foi inaugurado em 94 por duas amigas e em super pouco tempo tornou-se um grande sucesso. Os produtos são desenvolvidos no próprio local e elas utilizam ingredientes naturais e de altíssima qualidade. Quando vocês chegarem aqui, vocês mal vão ver que tem uma doceria. Mas assim que passarem por essa portinha, já conseguirão sentir o cheiro de chocolate. E a fila costuma ser enorme. É que hoje choveu, então tá mais vazio. Mas pra quem não tem paciência de ficar na fila, tem a opção de compra online. Os cookies chegam super fresquinhos. Algumas quadras pra baixo do Levin, está a Magnolia Bakery. Algum de vocês já devem conhecer ou ter ouvido falar. Que é uma das docerias mais procuradas pelos turistas em Nova Iorque. O cupcake é uma sobremesa muito famosa aqui nos Estados Unidos. Existem diversas lojas especializadas nesse tipo de doce, entre elas a Magnolia. E o melhor, é que eles oferecem aulas de culinária com foco em cupcakes. Gente, olha que massa! Agora a gente vai fazer uma aula de cupcake e eu vou mostrar tudo pra vocês. Hoje a gente escolheu fazer uma aula sobre decoração de cupcakes. Eles te ensinam as técnicas de confeitaria. Porém, tem outros tipos também que vocês podem escolher. E no final, vocês ainda podem levar os cupcakes pra casa. Gente, não é tão fácil quanto parece, mas eu adorei a aula. Vocês tem que vir fazer também. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mandem dicas, críticas, sugestões. E inscrevam-se no nosso canal. A gente se vê na semana que vem. E a Renata também vai estar aqui. Também separe de cima. Um beijo! Esse é o último stop no esse tremendo. Todos, por favor, deixe o tremendo. Obrigado por virar com MTA New York City Transit. Tchau, tchau. Tchau, tchau.